Fala galera, eu sou o Koja, estamos aqui dentro do World of Warcraft, vou ensinar a vocês como esquipar a tela de introdução de Warlords of Draenor, aquela tela da selva de Tanan que todo mundo tem que fazer e todo mundo tá cansado aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontrem todos muito bem. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, na verdade é um vídeo de teste, eu estou em live neste momento lá na twitch.tv.cojagamer, tem um monte de gente aqui vendo o vídeo e eu tava upando esse tauren, como vocês podem ver, ele tá level 90 e a gente foi fazer lá as quests iniciais de Draenor e aí o Eric Sigil, o pessoal falou não, mas tem gente de esquipar, tem gente de esquipar, como é que esquipa isso? Quero saber como é que esquipa isso? Então a forma de esquipar é você vir até esta caverna aqui, sentar num banquinho e clicar na fogueira, você só consegue clicar na fogueira quando você senta no banquinho, mas caramba, Koja, onde é isso? É simples, é aqui na Ilha Perene, aqui na Ilha Perene, nesta posição que é o meia dois, meia cinco sete meia, posição meia cinco sete meia, tem uma caverna debaixo da água que vai te permitir, ó, você pode até clicar nesses coisas aqui ó, areia brilhante, não sei o que faz, daqui a pouco a gente descobre, mas eu vou mostrar aonde é que você consegue chegar aqui nesta caverna, que vai ser muito legal, é um adianto né? Muita gente tá de saco cheio de ver aquele início da selva de Tanaan que você tem que fazer, e aí você conhece todos os Warlords, né? De Draenor, e aí você vai ver como é que é. Então, mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui a minha montaria aquática e subir só para vocês terem uma ideia onde fica. Ó, tem um barco aqui, esse barco deu muita confusão, e aqui nesta área, pertíssimo do barco, tem a entrada da caverna. Então você vem nadando aqui pela Ilha Perene, na hora que você chegar no level 90, coloca uma montaria que você tem, ou alguma coisa, dá para você ir pelo fôlego, fica tranquilo, não tem problema. Ó, tem gente aqui na live falando, caramba, eu fiz esse negócio ontem, não sabia que dava para esquipar, nem eu sabia que dava para esquipar, fiquei sabendo agora, fica tranquilo, caião, agora quando você for upar um novo personagem, você vai conseguir esquipar isso. Então vamos ver. Eu tô com medo de clicar nessa maldita areia aqui, e dá shabu. Com outro personagem eu clico, você clica em casa, eu não quero saber, eu quero esquipar aquela área. Então eu vou sentar aqui na cadeirinha, olha que linda essa cadeirinha, e vou clicar aqui na fogueirinha. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Foi! Meu Deus do céu! Funciona! Olha que mar... saímos... Olha onde a gente saiu, velho! Aqui em Gorgrond, e você tem que dar uma voadinha, né? Você tem que voar... E o que que acontece se eu fizer isso aqui, sentar e vir aqui de novo? Volta para Pandaria! Olha que fantástico isso! O Eric Sigil até falou aqui ó, dá para voltar? Agora eu vou clicar nessa areia aqui aqui para ver. Ah, dá moedinhas, as moedas da Ilha Perene. Não é nada demais. São moedas que você farmava na época da Ilha Perene. Então vamos para cá? E daqui a gente vai. E como você não quer fazer guarnição, você não quer fazer nada, normalmente você já está com o voo desbloqueado. Aqui ó, né? Ele tá falando até para eu voltar aqui para Serra Fogo Frio para começar as quests aqui. O que que eu vou fazer aqui para upar rápidos, você não sabe. Você coloca aí os addons, né? O hand notes e esse tipo de addon que ele te mostra aonde tem os tesouros. E aí você vai pegando os tesouros que você vai upar rapidinho para você poder chegar, né? Passar do level 90, level 100 e poder continuar jogando. Se você tiver com muita preguiça, você upa até o level 91 e lembra que no final deste mês em especial, né? Nós estamos no mês de Abril, início de Maio, vai ter aqui ó, caminhada temporal de Pandaria. Então você faz a Pandaria. De qualquer maneira, eu queria saber aí o que que você achou? Você curtiu? Não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos aqui do canal. Aproveita, deixa um comentário aqui embaixo. Vocês que estão aí também aí no chat, deixa um comentário. Gostaram aí da dica que o Eric Sigil, o Tox e o pessoal trouxeram? Deixa um comentário aqui embaixo que ele é muito importante, ajuda a dar engajamento aqui no canal e faz com que as pessoas conheçam mais meu trabalho. Não esquece também que eu faço live stream. Neste momento eu estou em live na twitch.tv barra cojagamer. As lives acontecem segunda a sábado a partir das 5 horas horas da tarde. Aqui, como eu disse, na Twitch. Aos sábados tem sorteio, quem ganha escolhe o prêmio, que pode ser 30 dias ExitLag, que é o melhor pingbuster no mercado. Estou até utilizando agora, estou com 134 GMS. ExitLag é o melhor pingbuster do mercado, você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar. E se você curtir o pingbuster, é só utilizar o código COJA que você tem 20% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último e não menos importante, o canal agora tem o botão membro. Clica no botão, veja os benefícios, me auxilia a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Se você achar que vale a pena me patrocinar oficialmente aqui no canal, eu ficaria eternamente grato por isso. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.